A NU DEI FE BRRADA DE OI MENINO DO MARTE PONSABE ABOTA PRODUCTURE TOU GOSTÁ DI VER TOU GOSTÁ DI VER CHE FUI TOU GOSTÁ DI VER CHE FUI NA CULIBIMANA DA CULIBÁ DA CULIBIMANA CHE FUI DA CULIBIMANA CHE FUI MORANIU NESTO BRRADA BRRADA FALE FALTA CON$APRE ABRE ABRE A TOA ABRE A TOA FALE FALTA CON$APRE FALE FALTA CON$APRE Para levar da conabre, para levar da conabre Abre, abre a toa Ela, ela, ela Abre a toa Ela tá vindo tipo múmia Tá andando tipo múmia Tá bem, fita de Para levar da conabre É Alfredo Picanti E Moreno Pandora A defesa do M M capa e a banda A minha família santo Paulinho, meu papi A verdade é essa A mentira é essa Estamos batendo no meio É a família clave Brrrra, che 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 A knew this time Qual é a f cocktails Abre, abre a toa La fra da conabre Abre, abre a toa Abre a toa Abre a toa Easy, 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 easy Abre a toa Abre a toa Abre a toa Easy, 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 easy Brrrra Vale falta con abre, vale falta con abre, abre a toa Vale falta con abre, vale falta con abre, abre a toa Abre a toa Não malangue que bate, toda a puta já sabe Onde ela se abre, mande ela de bate Bote bate, bote bate, bote bate na minha mãe Bote bate na minha mãe, timido cuiuiu Ache cuia brata Che che che, con abre, abre a toa Fata-se meu filho, fata-se moreno Fata-se picante, picante, picante Fata-se meu filho, fata-se moreno Fata-se picante, picante, picante Olha só a diferença, olha só a diferença A lutece de novo, essa puta se abre Che 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 Essa samaguaita, é da minha banda É de samaguaito, é do LK A lutece de novo, é moreno Pandora O veneno do pato, é do pato Com a Lega da grada Con a Lega da grada Chacha, chacha, chacha Morando no Congresso Isté Do Illustri O veneno do em Enrique手hal, Bant Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não